Olha essa menina ali de ponte, panameira, salto alto, mini saia Ela gosta de gandaia e de se divertir No bairro, raça o bumbum no chão, garota nível A Mais top, lesbeira, má Ficou toda no ar e se jogou no mar Ficou toda no ar e se jogou no mar Ficou toda no ar e se jogou no mar Ficou toda no ar Olha essa menina ali de ponte, panameira, salto alto, mini saia Ela gosta de gandaia e de se divertir No bairro, raça o bumbum no chão, garota nível A Mais top, lesbeira, má Ficou toda no ar e se jogou no mar Ficou toda no ar e se jogou no mar Ficou toda no ar e se jogou no mar Ficou toda no ar Eu pensei que era cereal, mas não Era só ilusão Ela é real, só não é igual E rendeu uma inspiração Pra fazer mais uma função Pra fazer mais esse refrão Pra ressaltar o que é mulher de verdade E as outras não passam de imitação Olha essa menina ali de ponte, panameira Que já usou Luilu e hoje é só Maria Deixa de dar de chavinha Não vê com a teta inteira Ela tá caminhando, a salsa só com as verdadeiras Conta a cura de J.Wilton Tu mostra pros monstros lá no céu E pra sempre nós tu fala Te desenvolve que elas gostam de so Lembra toda leste Toda vez que toca o funk no ar Tipo, papá, ela se envolve com o velho Ciente da direção Depois isso fica melhor Só com vez de parela Ela vem lá do de conto Sabendo o que quer da gente O bonde dos top, luta até a gente Olha essa menina ali de ponte, panameira Que já usou Luilu e hoje é só Maria Deixa de dar de chavinha Não vê com a teta inteira Ela tá caminhando, a salsa só com as verdadeiras Olha essa menina ali de ponte, panameira Que já usou Luilu e hoje é só Maria Deixa de dar de chavinha Não vê com a teta inteira Ela tá caminhando, a salsa só com as verdadeiras Cienta mulher chique, top, linda, atraente Fala que o meu olhar é muito inocente Só quem não conhece, que conta essa? Que praia que tem tubarão? Que a fila já faz as peças? Só quem não conhece, que conta essa? Que praia que tem tubarão? Que a fila já faz as peças? Olha essa menina ali de ponte, panameira É uma verdade, panameira Que rira-se Ae DJ Belk, cê tá voando mais alto no avião, hein mano? Esse titulo dá é cachorro Nossas prâmpadas então solta pra saudade Ae DJ Belk 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 Ae DJ Belk